E aí, pessoal? Antes de começar esse vídeo, eu queria dar um recado. No dia 10 de agosto de 2019, a gente vai promover o segundo Encontro Palestras da Aviação. Então, já deixa marcado aí no calendário, dia 10 de agosto, e eu vou fazer uma live pra poder lançar o primeiro lote de vendas aí desses ingressos, pra você poder fazer parte desse encontro. Nesse encontro, a gente vai reunir grandes nomes da aviação, então fica de olho. Quem quiser saber mais também, segue a gente no Instagram, que eu vou postando as novidades lá também. Fala, pessoal do Aero, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo da nossa playlist AeroLab, e dessa vez eu vou falar sobre pressão atmosférica e altimetria. Parecem duas coisas diferentes, mas na verdade elas têm tudo a ver, são totalmente interligadas. Antes da gente continuar esse vídeo, já vou pedindo pra você dar o like, que é super fácil, só clicar aí no joinha, no positivo, que já vai estar ajudando bastante a gente aqui no canal. Esse assunto que eu vou falar aqui tem muito mais detalhado no nosso curso de meteorologia do AeroHelps. Então se você tem interesse de aprender mais sobre altimetria, sobre pressão atmosférica, enfim, tudo que envolve aí a meteorologia, tem aqui, tô deixando o link na descrição do curso de meteorologia do AeroHelps. Bom, antes de começar a falar de altitude, a gente tem que falar de pressão atmosférica. Quando a gente fala do altímetro de uma aeronave, né, provavelmente quem não é da aviação já ouviu falar, ah, o altímetro mediu ali a altitude que o avião tá voando e tudo mais, esse instrumento, o altímetro, ele não tá medindo exatamente a altitude, mas ele tá medindo a pressão atmosférica. Bom, aqui eu tenho um barômetro, um barômetro eletrônico, e ele tá medindo exatamente a pressão atmosférica daqui, onde a gente tá. E se eu apertar esse botãozinho aqui, altitude, ele vai mostrar a altitude da onde a gente quer, que no caso aqui é 727 metros, né. Essa altitude, ela é baseada na pressão. A atmosfera, ela pesa. Por quê? Porque ela é composta por diversos gases. Então, todos esses gases e esse volume enorme gera um peso, e esse peso gera pressão. E pra demonstrar isso de uma forma muito simples, eu vou fazer uma experiência aqui. Bom, é uma experiência bem simples, que você pode fazer em casa, é só você pegar um copo como esse daqui, colocar um pouquinho de água, pegar um quadradinho de papel como esse daqui. A pressão atmosférica, ela tá sendo exercida de todos os lados, como eu falei. Quando eu pegar esse copo e virar ao contrário, a pressão atmosférica vai fazer com que o papel não caia do copo. Dessa forma aqui. Por que que o papel não cai? Porque a gente tem a pressão atmosférica empurrando esse papel pra cima, então ela tá segurando o papel nessa posição. Então isso aqui mostra como que a pressão atmosférica funciona o tempo todo. Pra medir essa pressão atmosférica, são utilizados alguns instrumentos, e existem unidades de medidas pra você ter essa referência. As mais usadas hoje são ectopascal, polegadas de mercúrio, ATM, que é a atmosfera padrão, ou minibar. E aí depende também de qual que é a aplicação. Por exemplo, na aviação a gente utiliza polegadas de mercúrio e ectopascal. E quais são esses instrumentos utilizados pra medir a pressão atmosférica? São justamente os barômetros. E existem alguns tipos de barômetros diferentes. O barômetro foi criado por Torricelli em 1643. Isso aqui é uma representação bem simples do que é um barômetro de mercúrio. O barômetro de mercúrio é mais utilizado por estações meteorológicas, então ele é muito mais preciso do que um barômetro aneroide, que eu já vou mostrar como é que é, mas ele é muito mais difícil de manusear. Ele é maior, então ele não é tão portátil como uma cápsula aneroide que eu vou mostrar. Essa aqui é uma representação simples. O barômetro de mercúrio, na verdade, ele é maior, né? Ele tem uma coluna de mercúrio de um metro e um recipiente embaixo dessa mesma forma. Isso aqui que eu tô usando não é mercúrio, é água com corante azul. Aqui em cima, nessa parte que tá vazia, tem vácuo. Todo esse líquido seria mercúrio e essa coluna de mercúrio, ela tá inserida num recipiente. Conforme a pressão atmosférica aumenta, quer dizer, o peso de todo o ar que tá aqui em cima aumenta, esse peso vai empurrar esse mercúrio aqui pra baixo e o mercúrio da coluna aqui vai subir. Então ele vai marcar essa diferença de pressão de acordo com o nível do mercúrio aqui nessa coluna. Então é assim que um barômetro de mercúrio funciona. A pressão atmosférica no planeta todo, obviamente, não é a mesma. Existem algumas variáveis pra se considerar pra poder ter essa diferença de pressão atmosférica. Uma dessas variáveis é a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor é a pressão. Então a temperatura e pressão são inversamente proporcionais. Outra variável é a densidade. Quanto maior a densidade do ar, maior é a pressão. Então a densidade e a pressão são diretamente proporcionais. Outro item a se considerar é a latitude, por isso que eu peguei o globo. Quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo do Equador você tá, menor é a pressão atmosférica. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais próximo do polo você tá, maior é a pressão atmosférica. Isso também tem um pouco a ver com a temperatura que acontece nas diferentes partes do globo, né? A parte mais tropical costuma ser mais quente, então a pressão atmosférica costuma ser menor. Lembra que eu falei? Temperatura maior, pressão menor, do que as temperaturas nos polos. Eu não sei aonde na Terra plana isso faria sentido, mas tudo bem. Inclusive você pode ter notado esse quadro aqui no estúdio. Esse quadro não é um quadro da Terra plana, tá? Isso daqui é uma forma diferente de projeção do século XIX, que infelizmente alguns terraplanistas usam como mapa da Terra plana, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive você estudar um pouquinho de meteorologia faz muito mais sentido pra entender como que a Terra funciona, se é que você me entende. Outro item também que altera a pressão é a umidade. Quanto maior a umidade, menor a pressão. Então umidade e pressão também são inversamente proporcionais. O que é que eu quero dizer com toda essa diferença de temperatura, umidade, pressão, densidade, latitude? Na verdade, isso quer dizer que a pressão atmosférica varia o tempo inteiro na superfície terrestre, independente da altitude, que é onde eu vou chegar. A altitude, ela vai influenciar diretamente na pressão. Por quê? Porque você pode usar como relação a quando você entra no mar. Quando você entra no mar, quanto mais fundo você vai, mais pressão você vai sentir, porque mais quantidade de água tem em cima de você, exercendo aquela pressão, colocando peso em cima de você. Na atmosfera é exatamente a mesma coisa. Quanto mais baixo você está, quanto mais ao nível do mar você está, maior é a pressão, porque maior é a coluna de ar em cima de você. Quando alguém está voando num avião lá a 30, 40 mil pés de altitude, você já tem menos peso da atmosfera exercendo essa pressão nesse avião, porque você já está mais alto, né? Você está acima de um bom pedaço de coluna desse peso de atmosfera. Então é justamente por isso que dá essa diferença de pressão atmosférica. Bom, e quanto que se perde de pressão à medida que se sobe? A cada 30 pés ou aproximadamente 9 metros, se perde 1 hectopascal de pressão. Então se aqui, por exemplo, segundo o meu altímetro, eu estou com uma pressão de 929 hectopascais, se eu subir 30 pés ou 9 metros, eu vou para 928, se eu subir mais 9 metros, eu vou para 927, e assim por diante. Então conforme essa diferença de pressão, conforme a gente vai subindo, já dá para criar uma escala para medir a altitude. E é justamente isso que o altímetro faz. Dentro do altímetro tem a chamada cápsula aneroide, que é o que eu falei no começo desse vídeo. Conforme a aeronave vai subindo, a pressão vai diminuindo. Então essa cápsula aneroide, ela vai tendo uma diferença de pressão, e essa diferença de pressão mexe o ponteiro do altímetro para cima ou para baixo, medindo altitudes altas ou altitudes baixas. Para fazer o seu próprio barômetro, uma cápsula aneroide, você vai precisar de alguns itens bem simples. Um recipiente como esse daqui, isso aqui é um copinho pequeno, mas pode ser um pote de geleia, enfim, alguma coisa. Você vai precisar também de uma bexiga, como essa daqui, um balão, e a gente vai cortar esse balão, né, ficar só com a parte sem a ponta, né, ficar só com esse pedaço aqui do balão. E também de um canudinho, como esse daqui, eu cortei a pontinha para ficar bem pontudo, que vai ser o nosso medidor. Na verdade, a cápsula aneroide de um altímetro, ela é um outro material, ela é metálica, e ela é como se fosse uma sanfona. Dentro dessa cápsula tem uma pressão muito baixa, ou até mesmo vácuo, e essa cápsula, ela é facilmente influenciada pela pressão atmosférica. Então, conforme a pressão atmosférica aumenta, essa sanfona, essa cápsula metálica, ela vai ser comprimida, e aí o ponteiro vai mexer. Conforme a pressão diminui, essa cápsula, ela vai expandir, né, essa parte metálica, ela vai expandir, e o ponteiro vai mexer, e aí, de acordo com a escala. E é exatamente a mesma coisa que eu vou fazer aqui. A diferença é que eu não vou colocar vácuo dentro do potinho. Eu simplesmente vou pegar essa bexiga, embrulhar aqui. É legal que você prenda com alguma coisa pra que ela não volte. Vou pegar só uma fita crepe aqui. Dentro desse pote, a gente tem a pressão atmosférica que eu tô agora. Se eu pegar no meu barômetro, a pressão atmosférica interna é de 928.8 hectopascais. Essa é a pressão dentro desse pote. E aí, aqui com a fita crepe, eu vou simplesmente colar o meu ponteirinho aqui em cima. Bom, basicamente, aqui o que vai acontecer? Quando a pressão atmosférica aqui mudar, quando ela aumentar, ela vai empurrar essa bexiga pra baixo, porque a pressão interna do copinho é menor. E quando a pressão de fora diminuir, a pressão aqui interna, ela vai, né, empurrar essa bexiga pra cima. Então, o ponteirinho, ele vai abaixar. Agora, quando que a pressão aqui onde eu tô vai mudar? Quando mudar a temperatura, quando mudar a densidade, quando mudar a umidade. Essas são as três variáveis que fazem a pressão atmosférica alterar. Como isso não vai acontecer dentro desse período que eu tô gravando esse vídeo, então a gente vai criar uma atmosfera artificial. Então, eu assoprei, eu injetei ar dentro dessa, desse recipiente. Então, a pressão aumentou, a densidade aumentou. Então, ficou muito maior essa pressão dentro do recipiente do que dentro do potinho. O que fez com que o diafragma que eu criei com a bexiga, que faz o papel da cápsula aneroide, mexesse. E aí, esse ponteiro mudasse de posição, né? Se eu soltar aqui e fazer a pressão entrar ou sugar o ar... Aí, o que acontece é exatamente o contrário. Eu diminuí a pressão, diminuí a densidade aqui desse recipiente. Então, a pressão dentro do potinho ficou maior, estufou o balão, estufou a superfície aqui do balão, que é o diafragma, e aí o ponteiro mudou de posição. É exatamente isso que acontece dentro de um altímetro. Então, o altímetro, ele tá medindo, na verdade, a pressão atmosférica. A pressão, ela muda ao longo do dia. Então, você tem um valor máximo de pressão às 10 horas da manhã e às 10 horas da noite, e você tem um valor mínimo de pressão às 4 horas da manhã e às 4 horas da tarde. Então, se você faz esse instrumento aqui, esse barômetro rudimentar que eu fiz aqui, você pode ver essa diferença de pressão. De repente, você faz num desses horários, ou às 10 da manhã ou às 10 da noite, e depois vê nas 4 da manhã ou às 4 da tarde qual que foi a diferença, o quanto esse ponteiro vai mexer. Ou você faz ela num dia quente e vê qual que vai ser a diferença aqui, como que vai estar esse ponteiro num dia frio, e vice-versa. Então, já que você aprendeu a fazer esse barômetro super simples, faz aí em casa e tira uma foto do que você fizer e marca um aéreo no Instagram, compartilha com a gente. Agora, na aviação, é um pouco mais complexo do que um barômetro como esse daqui, evidentemente, e também tem algumas regras para serem seguidas. Já que você entendeu agora que o altímetro, ele capta a pressão para te dar informação de altitude, é importante saber que essa informação de pressão no altímetro, ela é variável. Ou seja, o piloto pode alterar essa informação de pressão. Ele vai lá na escala e muda a pressão para ter a informação da altitude que ele está. Quando você está dentro de um avião, quando você quer saber a sua altitude, o que é altitude? É a distância entre algum ponto na Terra em relação ao nível do mar. A distância entre um avião, por exemplo, e o nível do mar. A altura já é a distância entre o avião e um ponto determinado no solo, não necessariamente o nível do mar. Pode ser em relação a uma montanha, em relação ao aeródromo que ele esteja voando, em relação a um prédio, enfim. Então, não confunde altitude com altura. Dito isso, é hora da gente entender como é que funciona isso na aviação de fato. Sabendo que o piloto pode mexer nessa pressão no altímetro, então existe um motivo para isso. Qual que é? Se o piloto colocar a pressão do aeródromo que ele está, ou seja, vamos supor que ele esteja num aeródromo cuja pressão seja 928.9 agora. Isso me deu uma pequena alteradinha. Então, se ele colocar no altímetro essa pressão, o altímetro vai informar a altitude zero. Por quê? Porque é em relação à pressão. Nesse caso, colocando a pressão de onde ele está, ele tem a informação da altura. O altímetro vai informar a altura que ele está. Isso é chamado na aviação de QFE. Quando ele quer ter a informação de altitude, ele vai ter que colocar a informação de pressão no nível médio do mar. Então, essa pressão, por padrão, ela é de 1013.2 hectopascais. Essa informação, então, essa pressão, ela é no nível médio do mar. E, claro, que ela tem variação diária. Isso é chamado de QNH. Agora, vamos supor que um avião decole de um aeroporto que a pressão esteja 1013. E um outro avião decole de um aeroporto que a pressão esteja 1015 hectopascais. Quer dizer, claro, dependendo da posição, temperatura, enfim, tudo aquilo que eu já expliquei, a pressão varia. O que acontece quando esses aviões estiverem voando na mesma altitude? Ora, se o altímetro funciona de acordo com a pressão, se eu tenho informação de pressão diferente, eu vou ter uma indicação de altitude diferente, certo? Isso pode ser bastante perigoso para a navegação aérea, principalmente por instrumentos. Então, para que evite qualquer tipo de problema, é adotada uma pressão atmosférica padrão. A partir do momento que o avião passa de uma altitude, que a gente chama de altitude de transição, ela varia de acordo com determinado local, todos os aviões são obrigados a mudarem a pressão atmosférica no altímetro para 1013.2 hectopascais. Isso é chamado de QNE. Porque aí, mesmo se eu tendo decolado daqui de São Paulo e outro avião tendo decolado lá de Manaus, quando a gente está acima dessa altitude de transição, nós estamos com a medição de pressão iguais. Então, independe de onde eu saí, de onde ele saiu, a gente vai estar voando na mesma altitude, porque a pressão inserida no altímetro é a mesma. Então, isso é uma questão justamente para nivelar todo mundo, para todo mundo estar voando na mesma altitude, sem ter variações, para corrigir o chamado erro altimétrico. E aí, quando o avião está chegando no seu destino e ele passa pelo nível de transição, ou seja, ele baixou de uma determinada altura, uma determinada altitude ali, ele volta a colocar a informação de pressão daquele aeródromo que ele está indo pousar. Lembrando, indicação de pressão daquele aeródromo, mas referente à altitude do nível do mar, para que a gente tenha informação de altitude e não informação de altura. Parece até um pouco confuso, mas na prática, quando você está voando, isso fica bem claro. E basicamente, o que eu quero explicar aqui é que o altímetro de um avião, ele mede a pressão atmosférica, quanto mais alto, menor a pressão, para poder medir a altitude. Só para o pessoal que é mais técnico e gosta um pouco mais dessa questão, um pouco da diferença entre altitude e nível. É justamente o que eu acabei de explicar. Quando você está com esse padrão de pressão inserido no altímetro de 1013.2 hectopascais, você está voando num nível e não numa altitude. E quando você está com a pressão ali do nível do mar, que é naquele momento, pode ser 1013, 1014, 1015, 1020, depende do horário, aí você está voando em altitude. Aí já é uma questão mais técnica, se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, é legal você adquirir aí os cursos do AeroHelp, que a gente fala bem certinho, tudo isso que envolve a pressão atmosférica. Beleza? Então é isso daí. Agora você já sabe como é que funciona um altímetro, o que é pressão atmosférica, o que é altura, o que é altitude, o que é nível. E o mais importante, aprender a fazer um barômetro simples para você ver como é que funciona a pressão atmosférica. Bom, esse foi então o Aerolab de hoje. Foi um pouco mais técnico, mas é legal a gente mostrar como é que funciona coisas básicas que são usadas na aviação e quem não é da aviação nem imagina que funciona dessa forma. Espero que você tenha gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui que é bem importante, dá o like também e comenta o que você achou dessas experiências e sugira novas pautas aqui para o Aerolab. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri